Juninho Sem cobrar do outro, sem complicação Cada um faz o que dá na telha E pros dois tá bom Tá roubando um lance diferente Mas ao mesmo tempo perigoso O amor que a gente faz é casual Mas é delicioso Eu tô gostando disso e você também está A gente tá correndo o risco de se apaixonar Se virar amor, a gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Eu tô gostando disso e você também está A gente tá correndo o risco de se apaixonar Se virar amor, a gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Um abraço especial pro Sander Alô Sander Tá curtindo a gente, um abraço